Foi adiado pela sexta vez o júri popular do empresário acusado de matar a namorada, Gabriela Sherman. Ela morreu depois de cair de um prédio na orla de Camburi. Isso aconteceu há 23 anos. Olha, primeiro o caso foi tratado como suicídio. Depois as investigações indicaram que a jovem foi assassinada. Até hoje a família de Gabriela espera por uma resposta da justiça. Uma espera de 23 anos após a morte da filha e uma mãe sem resposta. O que se teme? Do que tem medo? Porque eu estou pronta para encarar o tribunal do júri e estou aguardando. Mas as manobras são intermináveis. O julgamento de Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, acusado de matar a estudante de direito Gabriela Regatieri Sherman, estava marcado para hoje, mas foi adiado pela sexta vez. Para a acusação, uma manobra. Uma testemunha de defesa que já foi ouvida em outras oportunidades, que apresentou um laudo pericial, juntou um atestado dizendo que no dia 24 ele fez uma cirurgia de catarata. A defesa certamente está temerosa de que o julgamento ocorra. A prova dos autos é robusta no sentido de que o Luiz Cláudio é o assassino de Gabriela. A vítima morreu após cair do 12º andar de um prédio na Praia de Camburi, em Vitória, em outubro de 1996. Segundo o advogado da família, na época foi falado que a jovem teria cometido suicídio, mas os laudos periciais apontaram para outras causas. Existem inúmeras lesões de defesa no corpo dela, existem lesões constatadas por peritos oficiais nas mãos do Luiz Cláudio. A todas as testemunhas, todas as pessoas que presenciaram o momento dos fatos, trazem versões que corroboram com a tese da acusação. Cada laudo diz uma coisa, a menos oficial, o que foi feito, chamado pelo Ministério Público de Brasília, acompanhado por médicos daqui, o laudo oficial mostra o homicídio. Esta mulher viveu uma situação semelhante à da família de Gabriela. O pai dela, o ex-prefeito de São Gabriel da Palha, foi assassinado. 25 anos depois, em 2011, os cinco réus foram condenados. Ela disse que muitas famílias desistem do processo devido à demora em solucionar os casos. A gente encheu a família de coragem, né, para poder, ela se espelhou, no nosso caso, 25 anos de impunidade, conseguimos a justiça na forma da lei e eu não consigo entender, seis vezes já foi suspenso o julgamento. E dessa vez, vergonhosamente, na véspera, a gente já estava se preparando, né, para trabalhar no dia. Então, eu fico questionando, quem mais está com medo desse julgamento, além do réu? Nós ligamos para o escritório do advogado de defesa de Luiz Cláudio, mas ainda não tivemos retorno. O julgamento foi remarcado para o próximo dia 3 de dezembro.